Música Amigos da Nova TV Canal 14, a partir de agora, vocês são os nossos convidados a curtirem os melhores momentos da FEPRO 2018 que aconteceu entre o dia 4 e o dia 8 de abril aqui no Nova Friburgo Country Club. Entrevistas, conversas com gente agradável, com gente bacana, gente bonita, ofertas imperdíveis para você aproveitar uma semana depois do término da FEPRO. Então com vocês, a partir de agora, FEPRO 2018, melhores momentos. Música Música Bem amigos da FEPRO 2018, estamos aqui mais uma vez com um dos nossos patrocinadores, a Estação Saúde no stand aqui. Hoje, domingo, é o último dia, mas a minha amiga Bruna tem aí novidades para vocês, tem dicas maravilhosas para vocês que querem aí acompanhar as linhas de beleza que a Estação Saúde tem, né Bruna? Então, a pessoa sai daqui da FEPRO, não deu tempo, quais os produtos que as clientes vão encontrar na loja da Estação Saúde, na Alberto Browne e tem também na General Osório alguma linha ou Bruna? Tem, tem a General. Então, a gente tem muito produto de beleza, né? Bastante coisa para você que gosta de se cuidar, né? A gente tem a linha de maquiagem da Vult, gente, que é sensacional, que ela é um produto muito bom, hipoalergênico, não costuma dar alergia. A gente também trabalha com a linha da Aquaflora, para você que gosta de cuidar do cabelo. A linha da Bela Recatada, que está vindo super em alta, é uma linha nova, mas que está arrebentando, o pessoal está gostando muito da aceitação, a mulherada está gostando bastante. A gente continua trabalhando também com a promoção da Biostratos, é uma linha que é muito boa, pode tratar todos os seus tipos de cabelo, cabelo natural, cabelo facheado, cabelo tingido, qualquer tipo de química, bem legal. Tem a linha da Soldess, que veio também para arrebentar. Muita coisa legal, vale a pena conferir. E a nossa loja fica na Alberto Brown, né? Na estação. E tem a da General Osório também, que tem bastante coisa lá. E vocês também oferecem serviços de consultoria também, né? Para decorar um produto melhor para o tipo de cabelo, tipo de pele, isso tudo, não é isso? Sim. A gente tem várias meninas treinadas para isso, né? Para a gente explicar direitinho qual tipo de shampoo usar, qual tom de pele na maquiagem usar. A gente sempre tem os cuidados especiais, né? Para todo mundo. Tem a linha da Nupil também, gente, que é um dermocosmético, que é muito legal, que é uma linha que vem com tudo, não perde para nenhuma empresa importada. Ela tem desde vitamina C para anti-sinais, anti-manchas, tem linhas para creme para os pés. É uma linha muito boa, uma linha bem legal, que vale a pena vocês conferirem. Tem ela aqui na FEPRO, com desconto especial, e a gente também tem ela na loja linha completa. E se você quer cuidar da sua beleza, quer cuidar do seu bem-estar, procure então a Bruna, ou então as colaboradoras da Estação Saúde. Na Alberto Brown, ou então na General Osório. E aqui na FEPRO também. Vamos bater um papo com o Leozinho agora, tá bom? Muito bem, amigos aqui da Nova TV. Estamos na Estação Saúde mais uma vez. Hoje com o Leozinho, o Leofel, para encerrar esse sucesso que foi a Estação Saúde aqui na FEPRO. Leozinho, foi legal? Foi bom para você, Leozinho? Quero agradecer a todos os clientes, amigos aí, que vieram aqui na Estação Saúde para nos prestigiar. Isso tudo só está acontecendo porque você, cliente, amigo, acredita na Estação Saúde. E eu quero aqui, de coração, agradecer em nome do nosso gestor, né, como ele gosta de ser chamado, o Antônio Marcos. Quero agradecer a cada um cliente que se deslocou da sua casa, do seu conforto, vai estar aqui, né, abrilhantando ainda mais a FEPRO. E eu quero agradecer aqui, quero deixar para você um recado que é o nosso lema da Estação Saúde, que é valorizar a vida é o maior barato. Obrigado, senhores clientes e amigos aí que acreditaram na Estação Saúde. É isso aí, Leozinho, fiquei até emocionado. Muito obrigado pela parceria, foi o primeiro ano de muitos que viram pela frente. Leozinho, a Estação Saúde está na Alberto Brown e está na General Osório, não é verdade? Qual a hora de funcionamento? Fala para a galera aí. O horário de funcionamento é das 8 às 21 horas, para te atender lá com muito carinho, tá bom, senhores clientes e amigos? É isso aí, a Estação Saúde na FEPRO 2018 aqui na Nova TV Canal 14. Muito bem, amigos da Nova TV Canal 14. Estamos aqui no último dia da FEPRO, mais uma vez com a nossa principal parceira aqui do evento, a Autoescola Aliança, com a minha amiga Carol e também com a Fernanda da Angels Coaching. Ô Carol, antes de tudo, eu queria que você dissesse para a galera que está ligada aqui na Nova TV, quais são as promoções pós-FEPRO que você ainda pode manter por uma semana, ou quantos dias você está disponível aí a conceder algum desconto com uma promoção lá na Autoescola? Então, a gente resolveu agora de última hora continuar com essa promoção da FEPRO por mais uma semana lá na loja. Então, você que esteve aqui com a gente, pegou orçamento, a gente fez uma negociação diferenciada, vai na Autoescola, não teve oportunidade de se inscrever aqui, não teve oportunidade de voltar na feira, me procura lá na loja, que eu vou manter a mesma condição durante uma semana. A gente tem uma cota de venda, quando essa cota for preenchida, a promoção acaba. Então, corre, aproveita, se habilite antes da mudança da nova legislação, que vai dobrar a carga horária, consequentemente vai dobrar o valor. E a questão da inclusão em categoria também está nessa promoção, não é isso? Sim, principalmente inclusão de moto, que a gente está com super desconto, e aquela categoria profissional, você que quer ampliar seu leque de oportunidades no mercado, é a hora de colocar ônibus na habilitação. Tem uma procura muito grande por essa categoria, incluiu, não fica mais desempregado, e a gente tem lá, a nossa categoria D agora está no crediário, acessível para todos. Ô Carol, eu estou sabendo aí que vocês estão com a Engels Coaching, está aí se desenvolvendo um trabalho para melhorar a aprovação, né? E a minha amiga Fernanda está aqui para dar mais detalhes de como é esse trabalho, não é isso? Fernanda, seja bem-vinda. Você aí que está aí nesse trabalho de coaching na Autoescola Aliança, o que você explicasse para a galera que está em casa, como é o seu trabalho, quais são as vantagens de ter um coaching assessorando esse trabalho de tirar uma carteira e treinamento? Então, Paulo e Ricardo, a gente está com uma parceria, a Engels Coaching, com a Autoescola Aliança, para a gente melhorar essa aprovação, porque muitas pessoas na hora da prova, né? Ficam nervosas, ansiosas, têm um medo, não conseguem se controlar, e com isso ela não consegue alcançar o objetivo dela. Então, a gente tem ferramentas que a gente consegue ajudar as pessoas com seis semanas, estar melhorando essa performance e chegar na prova, ela está mais segura, sem medo, com mais segurança para estar fazendo a prova. Inclusive, também, a gente trabalha com pessoas que já são habilitadas e que não conseguem dirigir por medo também. Então, a gente consegue também ajudar essas pessoas a estar... A estar... Exatamente, a estar buscando o sonho dela de estar dirigindo, da conquista da liberdade dela. Então, a Autoescola Aliança também, a gente tem essa parceria com já pessoas habilitadas. Então, as pessoas que estiverem interessadas em participar desse projeto, é só falar com a Carol. Então, o contato já seria lá na Autoescola Aliança, né Carol? Então, como que a gente faz para poder essas pessoas entrarem em contato com você? Então, a gente marca uma entrevista com a Fernanda, para a Fernanda avaliar, né? É avaliar qual é a dificuldade da pessoa, detectar, na realidade, o que é preciso. Esse processo é uma coisa... Lá na Autoescola, eu já trabalhei com essa parte de psicólogo. Mas o coach é diferente por quê? Porque é um resultado específico na dificuldade da pessoa. Então, a gente está tendo na Autoescola experiências, assim, fantásticas, de pessoas que tinham sido reprovadas seis vezes, cinco vezes, e que estão conseguindo vencer. Estão conseguindo se habilitar, estão conseguindo dirigir. Pessoas que já eram habilitadas e que estavam 20 anos sem dirigir, e que estão tendo um resultado fantástico com esse trabalho. É, telefone para contato, por favor, Carol. 2522 4648. É importante falar que essa entrevista é gratuita. Então, é importante você ir lá, fazer esse levantamento, para a Fernanda dar o diagnóstico. É totalmente grátis, essa entrevista. Onde que fica a Autoescola Aliança? Fica na Ariosto, Bento de Melo, 15, loja 3, no centro. O horário de funcionamento? De 8 da manhã às 8 da noite. Tem facilidade para pagamento também. Existe plano lá que você facilita também, né? Sim, carnê, cheque, crediário próprio. Muito obrigado, Carol, da Autoescola Aliança. Muito obrigado, Fernanda, da Angels Coach. Isso aí, muito obrigado. E para você que tem medo, está ansioso, fica nervoso na hora da prova, procura a Autoescola Aliança, que a gente está lá para ajudar. É isso aí, Autoescola Aliança, em parceria com a Angels Coaching, aqui na FEPO 2018. Muito bem, amigos da Nova TV, vamos conversar agora com a rapaziada aí, que está dando uma força na saúde de Friburgo, parceiros aqui do meu amigo Beto Saraiva, lá do PP e Gabriel. Beto, seja bem-vindo aqui. A FEPO 2018. O Beto que tem uma novidade, né, para apresentar para a gente aqui, em primeira mão. O Marquinho já até falou comigo no primeiro programa. E você, o que você tem para falar do que vocês do grupo PP e Gabriel estão trazendo para a Friburgo? É legal, né, Paulo Ricardo, ver isso aí, hoje, esse evento aqui, cheio, mostrando que a economia parece que está voltando, e acreditando que vai melhorar sim, tem certeza que vai melhorar. E nada melhor do que um novo empreendimento aqui no Afriburgo, e um casal que entende da parte da área fitness. E é legal, porque eles estão aqui com a gente hoje, e vamos investir agora na Academia Nova em Varginha, e sabendo que nada melhor do que pessoas como ele que entendem da área, né. Bem, então eu vou conversar aqui com o casal José Carlos Gonçalves e Evalda Sardinha. Sejam bem-vindos aqui a Nova Friburgo. Casal que vem de Aperibé, eles são proprietários da marca Corpus, uma academia renomada em Aperibé, aqui perto de Itaucara. e eles estão fazendo uma parceria aí com o pessoal da família Saraiva, a Marta, o Beto e o Marquinhos, e vindo aí com uma academia luxo, aqui no bairro de Varginha, em Nova Friburgo. Ô José Carlos, seja bem-vindo aqui à Nova TV, à Nova Friburgo. Ô José Carlos, pelo que a gente já está sabendo, a Academia Corpus lá em Aperibé já ganhou um prêmio aí, com uma das melhores do estado. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Ô Paulo Ricardo, a gente já, nós atuamos no ramo de fitness há mais de 30 anos e conhecemos o Beto, inclusive lá na nossa academia, numa ocasião em que ele é comerciante, né, que ele tinha negócio lá na nossa região. E aí a gente criou um vínculo de amizade muito grande e de lá pra cá, deve ter aproximadamente 20 anos que a gente se conhece, a gente sempre vem aqui em Friburgo, nós gostamos muito daqui e sempre que tem uma oportunidade, a gente vem aqui, então a gente fez uma parceria, assim, tem primeiramente amizade, né. E aí a gente, sempre ele mencionou a possibilidade de trazermos pra aqui uma unidade do serviço que nós prestamos lá, ele conhece, foi nosso cliente. E a gente atua nesse ramo há muitos anos, nós gostamos do que fazemos, isso. E a gente também tem uma admiração muito grande pela família dele, da forma que eles empreendem em Varginha, né. E isso sempre nos encantou muito, né, por essa vontade em inovar, em oferecer novidades. E aí ele também demonstrou interesse. E a partir daí, então, a gente também vem amadurecendo a ideia, surgiu a ideia mais definitiva aos dois anos. E de lá pra cá a gente veio amadurecendo. E agora o espaço já está na fase final, né, basicamente a parte estrutural, né. E provavelmente, a primeira quinzena do mês que vem, estaremos inaugurando uma unidade em Varginha, bem, muito bem equipada, né, com equipamento de primeira, vai ter uma equipe muito bem treinada, para oferecer um serviço de qualidade para aquele bairro e em torno, né. Porque a gente identificou ali, verdade, identificou ali uma certa carência de local de recriação para aquela população ali e para o entorno, né. Só tem uma coisa que nos preocupa muito, é a acessibilidade, né, para se deslocar lá para aquela região. A gente percebe lá uma carência de manutenção das rodovias, das estradas, das ruas. Inclusive, eles até fizeram uma manifestação agora recente, eu fiquei sabendo, para ver se atrai a atenção do poder executivo, né, municipal, e que melhore lá o acesso, porque a gente pretende levar pessoas para aquela região. A gente depende dessa acessibilidade, né. Então, é uma coisa que preocupa, porque a gente precisa dessa atenção, né, do poder municipal. Esperamos que sejamos atendidos, não para nós lá, que precisamos, como para... Então, tomara que, né, que tenhamos sucesso, né. Não só nós, como empreendedores, mas como também o bairro, né, que vê as pessoas, tem muita dificuldade em se deslocar por ali. Então, é isso. Eu acredito que a gente vai ter êxito, a gente vai iniciar com uma estrutura legal, em torno de 500 metros quadrados, com equipamento da Rigueto, que é uma marca conceituada, bem equipada. E, de acordo com a demanda, nós temos pretensões de continuar ampliando, oferecer outras modalidades, até no ramo de água, né, oferecer hidroginástica, de natação, infantil, conforme a demanda. Lá nós já temos, lá nós já temos, lá com piscina térmica, né, há um bom tempo. E pretendemos também, oferecer aqui, à medida que a gente for nos estruturando, for, né, tendo um feedback aqui, que eu acredito que teremos. E também, a gente já vai estar pretendendo, já, a começar a expandir também, para o ramo de, a inauguração de uma cafeteria, choperia, suplementos, já vai ter, já vai ter, já vai ter, já vai suplemento. E à medida que a gente for demandando, que for demandando no mercado, nós pretendemos continuar investindo. Até porque, é uma característica da família Arras, né, o empreendedorismo. A gente conhece muito a área do FITM, e eles são empreendedores. Então, acho que a nossa parceria, é, exatamente. Então, isso está cada vez mais forte, né. E além disso tudo, nós temos uma admiração muito grande entre nós. Nós sentimos parte dessa família, que é, que eu aprendi a admirar, e tenho o maior respeito por eles. E o que mais me admira é essa garra, essa fibra que eles têm, né, de, 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 de investir. E a união que eles têm é admirável, entendeu? Eu me sinto parte da família. Isso deixa o que a gente vai ter um interesse, né, no nosso projeto. Agora, vamos falar de, de FEPRO. E a senhora, o que a senhora achou da FEPRO, gostou da cidade, achou os preços bons, o povo agradável, o que a senhora achou disso aí, que a senhora está conhecendo melhor um pouco aí? Estou surpreendida com o número, o volume de pessoas, muito bacana mesmo. eu assisti a uma entrevista que você fez com o idealizador do evento, e isso, por incrível que parece mexer até comigo lá, te levar um evento, tipo, não nesse poste, porque meu município é pequeno, mas alguma coisa para sensibilizar lá os comerciantes, fazer um evento, realizar um evento, e o comércio sai ganhando, todos saem ganhando. Muito obrigado pela entrevista, pelo carinho de vocês, torço para que tudo dê certo, tá bom? Para você também, meu amigo Beto Saraiva. Eu que agradeço aí. Eu agradeço aí, se Deus quiser, em maio estamos inaugurando a nova Academia Corpus, e eu espero que todos possam ter o prazer de conhecer, estar com a gente juntos aí, que vai ser muito legal, muito bom. E a gente vai estar lá no coquetel de lançamento, mostrando tudo para vocês, da nova academia que está chegando no bairro de Varginha, está chegando a Corpus em Nova Friburgo. É a Febra 2018 aqui no Canal 14. Amigos da Nova TV, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aí na sua casa, no seu trabalho, você que acompanhou com a gente aí, os melhores momentos da fé para o 2018, que aconteceu de 4 a 8 de abril, aqui no Nova Friburgo Country Club. Uma realização da T de Eventos, com patrocínio do SEBRAE, e também o apoio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A todos os nossos patrocinadores, nosso muito obrigado. E até o próximo encontro, no ano que vem. Nova TV Canal 14, Febra 2018 é aqui.